Olá, meus amores! Boa semana pra vocês. Calma aí. O que tem na aula de hoje? O que é isso? Que música é essa? Sempre que pulava, a calça caía. Ele ria, ele chorava e o público aplaudia. Esse palhaçinho tinha um monociclo, dava muitas voltas ao redor do circo. Sempre que parava, a calça caía. Ele ria, ele chorava e o público aplaudia. O que está acontecendo na aula hoje? Nariz vermelho, laçarote no cabelo, muitas cores, boca branca com vermelho. Meu Deus! Quem é ele? Vocês sabem? Nós estamos parecidos. Vamos pensar, ferinha. O que está acontecendo? Quem é esse personagem? Pensando! Já sei! Ontem, segunda-feira, dia 15 de março, foi o dia do palhaço. Vamos comemorar esse personagem do circo que traz alegria e muitas gargalhadas pra gente. Você já viu um palhaço? Quantas brincadeiras e palhaçadas ele faz? Muito atrapalhado. Ai, meu Deus! Eu já vi um palhaço. Eu já fui ao circo. E eu adoro! Então não poderia deixar passar esse dia assim. Por isso eu estou uma palhacinha. Vocês gostaram? Vim fazer companhia ao meu palhaço, meu amigão. E nesse dia especial eu conto muito com a sua ajuda. Vamos observar o rosto do palhaço? Vocês gostam de palhaço? Eu adoro! Então vamos observar o rosto do palhaço. Vamos olhar os olhos, o nariz, olha a boca, o cabelo, o rostinho, o chapéu, o meu é um laço, a gravata de borboleta. Esse palhaço está muito colorido. Então vocês vão ser férias na nossa atividade. Porque na nossa atividade também tem o rosto do palhaço. Vamos observar? O que houve com o rosto do palhaço? Não tem nada. E agora? O que nós podemos fazer? Já sei! Conto com a ajuda de vocês. Na nossa atividade vocês precisam fazer o rosto do palhaço. Com muitas cores e muita alegria. O que está faltando nesse rosto? Hein? Ah, eu tenho certeza que vocês são fera e já perceberam. Então observando o rostinho do palhaço que a tia Lini colocou. Observando o rosto da tia Lini que está de palhacinha. E observando o rosto do palhaço da nossa atividade que não tem nada. E aí? O que podemos fazer? Conto com vocês, tá bom? Na nossa atividade de hoje. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar fazendo um super rosto do palhaço bem colorido. Conto com vocês. Que toda a alegria do palhaço, todas as cores e diversão estejam com vocês. Tá bom? Beijos!